Oi, gente, boa noite. Meu nome é Luara, sou editora da Penguin e eu queria agradecer a todos vocês que estão assistindo essa segunda mesa do Festival Penguin 10 anos no Brasil. É uma alegria muito grande estar aqui com Alexandre, mas antes de apresentá-lo e falar um pouquinho sobre a mesa, eu queria dar alguns avisos. Esse evento é uma comemoração do aniversário da Penguin, então a gente tem, a gente vai ter essa semana de lives, mas muita coisa está acontecendo. A gente tem aqui linkado no vídeo uma página da Amazon com vários livros com desconto, várias livrarias do Brasil estão fazendo promoções com os livros da Penguin, então é legal você procurar que você vai conseguir os livros com desconto. Aqui no vídeo, nos comentários, a gente vai estar sempre olhando para o final da mesa, a gente trazer uma questão de vocês para a gente tentar responder, então podem comentar, podem escrever e interagir com a gente. E também está tendo um sorteio pelo Twitter, que é arroba-se-a-letras, e usando a hashtag Penguin 10 anos, você também pode concorrer a um livro. A gente teve hoje mais cedo a mesa sobre Jane Austen, com a Júlia Romeu e a Fabiane Guimarães, então no Twitter o sorteio é um exemplar de Cândido e um exemplar de Agulho e Preconceito. Bem, mas agora eu quero apresentar o Alexandre, que é um escritor da casa muito querido, e ele é escritor, diplomata, mestre em Direito pela Harvard, e ele foi colunista do jornal Folha de São Paulo. Na companhia ele publicou Sérgio Y. Vai à América, um romance que foi vencedor do Prêmio Paraná de Literatura, e Cloro, que é o romance mais recente dele, que foi finalista do Prêmio Jebuti. O Alexandre, como diplomata agora, ele está morando em Frankfurt, então eu queria agradecer a ele por estar conversando com a gente a uma hora da manhã, lá no horário dele. Enfim, eu queria agradecer e passar a palavra para ele, para ele conversar com a gente um pouquinho sobre como esse clássico influenciou a vida dele, qual é a relação dele com o Cândido. Boa noite, boa noite, Luara, obrigado. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu queria agradecer o convite da Companhia das Letras para falar um pouco sobre o Cândido, e também queria fazer um disclaimer, porque eu não sou especialista em Cândido, eu não sou sequer especialista, eu não sou especialista em nada. Na verdade, o diplomata é sempre o generalista, mas o Cândido, eu tenho um carinho especial pelo Cândido. O Cândido me acompanha há muitos anos, e é um livro que realmente está aqui no meu coraçãozinho. Então, eu vou dizer a vocês, eu vou fazer um depoimento, na verdade, eu fiz algumas notas aqui que eu vou acompanhar. Enfim, eu vou dizer a vocês primeiro como eu cheguei ao Cândido. Eu não me lembro exatamente como foi que eu cheguei ao livro, mas eu me lembro que a minha primeira noção de Voltaire, ou entender Voltaire, eu morava em Fortaleza, e estudava na Aliança Francesa, na Rua Major Facundo, lá no centro. E eu estudei, fiz todo o curso, e estava já fazendo o Nancy, que, para quem não sabe, são os cursos superiores de francês. E quando a gente chegou ao iluminismo, eu tenho essa memória de um professor falando essa história de que Voltaire, que é o nome de pluma do autor do Cândido, que originalmente se chamava François-Marie Arrué, que Voltaire era o anagrama de Arrué, Lejeune, Arrué ou Jovem, para diferenciar do pai dele, latinizado. Não que essa informação tenha grande relevância, mas eu me lembro, ela tem relevância como minha primeira em lembrança consciente de Voltaire. Alguns anos depois, quando eu resolvi estudar para o Instituto Rio Branco, para carreira diplomática, eu achava que eu tinha de adquirir algum estofo em termos de filosofia política. Aí eu colecionava os pensadores, que muitos de vocês não lembraram, que era uma coleção da Abril Cultural. Eu tenho até aqui, eu encontrei o meu Voltaire da época. Não, esse é o aqui. Esse Voltaire aqui. Sobraram dois. Eu tinha aqui o Voltaire, então eu guardei esse Voltaire. Mas eu colecionava os pensadores, mas não via. Colecionava, mas não via. Era uma edição muito assim, eu diria... monótona, não gostava. Mas, enfim, eu achava que eu devia ler, eu devia saber alguma coisa desses pensadores políticos. E uma vez, em Fortaleza, no aeroporto, eu topei e deparei com um Cândido, uma edição em formato de bolso branquinha. me lembro que tinha uma faixinha verde, de Cândido ou otimismo. E me chamou a atenção a parte do otimismo. E eu estava ali, o livro era pequenininho, um livro fininho, eu falei assim, vou comprar o livro. Aí eu comprei o livro, entrei no avião com o livro do Voltaire, provavelmente, para fazer um tipo de intelectual, e comecei a ler o livro e fui completamente arrebatado, porque era um ritmo de farsa delicioso, e uns capítulos curtinhos. E no voo eu acabei o livro. Eu não sei de quanto tempo era o voo, provavelmente era Fortaleza, São Paulo, e eu li. E aí, além de ter, assim, desfrutado muito a leitura, eu podia falar que eu já tinha lido Voltaire e ainda por cima gostado. Então, para mim, isso me deu, eu tinha que ir 19 anos. Eu me senti super empoderado e cheio de sentido de possibilidade. E algo que tinha a ver com as minhas releituras desse livro no futuro, só que eu ainda não sabia. E mesmo das chaves da interpretação do livro. Então, o que é o Cândido? O que é esse livro, Cândido ou Otimismo? Assim, em termos muito sintéticos, é uma das obras-primas da literatura mundial. E isso não sou eu quem diz. Há pouco tempo, durante a quarentena aqui, eu estava fazendo um curso de uma universidade americana, de Harvard, sobre as obras-primas da literatura mundial. Eram 13 livros. Um deles, selecionado por eles, era o Cândido. Mas, em outros termos, é uma obra satírica que surge em resposta a questões filosóficas e teológicas que reemergiam no século XVIII na Europa Ocidental. De acordo com o Kindle, você lê o Cândido entre duas e três horas, duas horas e quarentena. É uma estrutura de melodrama com uma série de instrumentos cômicos que pegam o leitor e levam pelo texto. E a leitura é super agradável. O livro foi inspirado pelo terremoto de Lisboa, de 1755, que foi uma tragédia horrível para a época. Porque foi um terremoto seguido de tsunami e seguido de incêndios. Destruiu 85% da cidade e estima-se, não sabe muito, as estimativas são falhas, mas estima-se que podem ter morrido até 50 mil pessoas. Isso hoje, diante dos números que a gente tem de Covid, parece pouco, mas era muito. É muito, né? Cada vida é uma coisa. Mas, enfim, 50 mil pessoas pereceram, 85% da cidade foi destruída. E a ironia disso tudo é que esse terremoto aconteceu no dia de todos os santos, no horário da missa. Ou seja, as pessoas morreram, foram surpreendidas pelo terremoto, morrendo, rezando. Morreram rezando. E aí, isso acabou suscitando uma questão superimportante em torno do pensamento filosófico de Voltaire. Como pode um Deus bom e misericordioso provocar tragédias contra pessoas boas? E essa, ele escreveu logo depois do terremoto, ele escreveu um poema filosófico em que ele criticava e culpava Deus e só Deus pela tragédia. E até Rousseau respondeu a esse poema chamando a atenção dele. Mas você tira toda a responsabilidade dos homens. Essas pessoas estavam morando umas perto das outras, voltaram depois para pegar os seus pertences e aí foram surpreendidos pelo tsunami. Os homens também são culpados. mas, enfim, a verdade é que essa questão de qual é o papel de Deus nos eventos trágicos é uma questão central em Voltaire e central no Cândido também. Um dos filósofos contemporâneos de Voltaire procurou explicar essa pergunta, por que o Deus bom faz coisas terríveis com gente boa? Da seguinte forma, Leibniz, que era esse filósofo que acabou sendo satirizado no Cândido, na figura do doutor Pangloss, que é um personagem, dizia, justificava esse paradoxo de um Deus bom que faz coisas más, explicando que era... Não, isso ele explicou num livro dele que chamava Teodiceia. Deus realiza... Deus faz o mal para realizar o bem. Na verdade, Deus faz o mal para vingar-se do mal que os homens fazem, dos pecados que os homens fazem, cometem. E daí, assim, Deus faz o mal para realizar o bem. Isso foi muito ridicularizado por... pelo Voltaire. E aí, em 1759, o Cândido é finalmente lançado. E o Voltaire era um... um escritor que vivia do que escrevia. Então, daí, inclusive, a independência que ele tinha, porque ele... Era um tempo em que se podia escrever, já estava começando a poder escrever sem mercenato, seja de igreja, seja da nobreza. então, essa independência dele, ele lançou o Cândido em quatro, por questões de copyright de dinheiro, porque precisava do dinheiro para viver, ele lançou o livro em quatro mercados ao mesmo tempo, porque naquela época se copiassem o livro sem você ter lançado, tchau, acabou. Então, lançou em Londres, em Paris, em Genebra, em Amsterdã, todas as edições em francês. a edição, a primeira edição era apócrifa, porque ele tinha um certo medo de... ele satirizava, né, as estruturas de poder, então, ele... ele publicou apócrifamente. No entanto, ele era conhecido, então, era um brand name, o nome Voltaire vendia. Seis semanas depois da primeira edição, a segunda edição é inglesa, já vinha com o nome dele na capa, e o livro foi um best-seller, até para padrões atuais seria um best-seller, para vocês terem ideia, só a edição genebrina do Cândido ou Otimismo vendeu 20 mil exemplares no primeiro ano. As outras quatro, eu acho que não há registro, mas, enfim, bem bom, né? Então, eu vou dar um pequeno, agora, plot, assim, contar mais ou menos o enredo, sem tentar dar muito spoiler, mas eu também acho, como a mesa anterior comentou a respeito do spoiler, eu acho clássico não ter essa coisa de spoiler, não. Eu garanto que você não vai perder nada se souber de um detalhe ou outro da trama. Mas, enfim, o Cândido é um jovem que vive num idilio no castelo do barão Tudertentroke na Vestfália. Ele dizem que ele, há rumores que ele é sobrinho e legítimo do barão e ele vive lá num idilio mesmo, na Terra. Agora, um idilio meio mequetrefe, mas ele considera idilio porque é a única coisa que ele conhece na vida. ele fala do castelo do barão dizendo que o barão é muito poderoso, um dos mais poderosos porque o castelo dele tem uma porta e tem janelas. Coisa do gênero. Enfim, ele mora lá, ele é apaixonado pela filha do barão, platonicamente, a Conegunda, e ele é educado por um preceptor, um filósofo, o doutor Pangloss, que é a figura ridicularizada do Leibniz. E viviam nesse castelo, castelo todos felizes e satisfeitos, o castelo invadido pelos búlgaros, eles são expulsos, Conegunda vai para um lado e ele, Pangloss e Cândido saem pelo mundo. Primeiro fugindo, mas, assim, enfrentando, assim, viagens e peripécias enfrentando percalços e que acabam levando os dois a vários países. E o que move o Cândido nesses deslocamentos dele é a esperança de voltar a encontrar Conegunda. E o sistema filosófico segundo o qual o doutor Pangloss educa o Cândido, o seu discípulo, é que não existe mundo melhor, esse mundo em que a gente vive o melhor dos mundos possíveis. e, enfim, então, o plot é isso. Eles passam por vários países, desses períodos que eles fazem, passam pela Suriname, Portugal, passam pelo Brasil, Veste Falha, e, supostamente, cada um desses países deveria ser o melhor dos mundos possíveis. E o que eles veem é um rosário de tragédias. Todos os personagens em algum lugar eu li que aqui no Cândido é uma vangória de tragédias. Cada personagem encontra tragédias pessoais, umas piores que as outras. E o paradoxo e a ironia é que essas pessoas vivem nos melhores, no melhor mundo possível. O que é isso? Um mundo possível que é repleto de tragédias? Aí a gente retoma o desastre, o terremoto de Lisboa, que Deus é esse. Enfim, aí, apesar de todas as tragédias que eles enfrentam e veem, a alegria inata do protagonista, do Cândido, sempre volta. O mundo de Cândido é repleto de desastres, guerra, terremoto, estupro, exploração do fraco pelo forte, e, ainda assim, ele é feliz. no final do livro, reunido, finalmente, com o Negunda, eles se estabelecem na Turquia, diminuem o ritmo de vida e anunciam que vão cultivar o nosso jardim, que é a frase superfamosa que encerra o livro. E for cultivar o nosso jardim, é necessário cultivar o nosso jardim, precisamos cultivar o nosso jardim. A questão do otimismo, que é o subtítulo do livro, já aponta a proposição filosófica do otimismo, que, segundo Besserman, que está na introdução, feita pelo Michael Wood, muito boa introdução, aliás, segundo Besserman, essa filosofia do otimismo é o seguinte, tudo quando existe e acontece é para o bem, que é o reflexo do que o Pangloss diz, que vivemos no melhor dos mundos possíveis. Como doutrina filosófica, o otimismo mais ou menos induz que o sofrimento individual às vezes é necessário para o bem geral. Tem uma hora que o Pangloss justifica ou tenta consolar ou compensar a existência da sífilis porque há chocolate na América. Ele diz, ah, Colombo trouxe a sífilis, mas ele também trouxe chocolate, se não fosse a sífilis não teríamos chocolate. E o fato de que a situação esteja ruim para o indivíduo não quer dizer que no geral ela não esteja bem, ou seja, justifica um mal parcial para justificar um bem universal. Só que essa justificação da injustiça dá margem, a gente sabe, a dominação, a opressão, você vê até na Índia essa coisa do karma, sabe, você paga o que você fez, Deus está vendo, é vingança divina. Então, na verdade, em Cândido, o otimismo se apresenta como uma grande farsa, porque, como diz, é a vanglória do sofrimento e é a narrativa que revela o ridículo do otimismo do Cândido, porque ele está feliz diante das coisas mais absurdas. Vivemos no melhor dos mundos com gente sendo cipado, estuprado, degolado e por aí vai, é nesse nível. No Voltaire, em termos de forma, no Cândido, em termos de forma, Voltaire utiliza a sátira e a novela para atacar os filósofos. É um período, a gente pode esquecer que é um período em que a tecnologia e a ciência estão aumentando muito. Há interesse, as pessoas querem a justificativa racional das coisas. O próprio Voltaire teve, durante um tempo, um laboratório químico, físico em casa. Isso em termos de forma sobre o livro. E em termos de fundos é que eu posso dizer, o livro, ele é dialógico. Enquanto o poema filosófico aquele que Voltaire tinha escrito logo depois do terremoto em que ele culpava Deus, mas era uma visão única dessa tragédia, do horror que é estar no mundo ou enfrentar as tragédias no mundo, o livro já tem uma estrutura dialógica. Então, sempre existe a contraposição dessa filosofia metafísica do Pangloss, que é total desconectado totalmente da realidade. E contraposta, há modelos de filosofia prática de personagens que sofriam as tragédias e tinham que dar um jeito de continuar vivendo. E essa era a filosofia prática que eles desenvolviam. Na verdade, o filósofo não consegue lidar com a realidade, mas os personagens dão vários modelos de filosofia prática de sobrevivência. E esses personagens são alheios às estruturas de poder. Isso é uma coisa nova, porque você tem escravos falando sobre o que é ser escravizado, você tem mulheres falando sobre o que é sofrer um estupro, e essas vozes não eram muito ouvidas, sobretudo para desafiar a vontade divina, ou pelo menos para colocar em crítica. Então, o Cândido pode ser lido como um relato de vilagem, como um tratado de filosofia, só como uma novela, como farsa satírica, mas o fato é que o livro fica em você. Aí a gente chega à questão, essa questão do cultivar o jardim, que cada um tem uma interpretação particular, e eu acho que deve ser isso mesmo, cada um entende essa frase do jeito que quiser, mas eu vou explicar um pouco como eu entendo. Quando as viagens acabam e eles se reencontram e acabam se retiram na Turquia, o que eles estão querendo, na verdade, é conseguir um equilíbrio melhor entre um mundo caótico natural. Porque Voltaire não acreditava que nós vivêssemos no melhor dos mundos, mas não acreditava que nós vivêssemos no pior dos mundos. Então, era assim, ele queria encontrar um equilíbrio ou propõe o encontro de um equilíbrio entre esse mundo caótico, natural, um jardão, um jardim, mas que é natural, selvagem, etc., mas potencialmente controlável e melhorável pelo homem. Fica uma coisa entre meio termo, um meio termo entre o Eldorado, que é um dos países que Cândido e Pangloss visitam e que é uma utopia também idílica, comunal, mas onde eles não querem ficar é muito perfeito para eles, e tampouco Lisboa, onde tem aquela tragédia seminal do livro. Então, o lugar do encontro é a Turquia e tem um significado especial essa Turquia de você tentar buscar um equilíbrio, que a Turquia é um lugar, historicamente, é um lugar de encontro de forças opostas, é a fronteira entre a Europa e o mundo não-europeu, é a fronteira entre o Islã e o cristianismo. Então, ele propõe a busca desse equilíbrio num lugar de equilíbrio, num lugar geográfico de equilíbrio político, o que eu acho muito bonito e poético. E na linha francesa, ele especifica na frase original e for cultivar nosso jardim, precisamos cultivar nosso jardim. Não é seria legal cultivar nosso jardim, que gostoso cultivar, é precisamos, ou seja, existe uma obrigação de cultivar nosso. Nosso é uma ação conjunta, é uma comunidade. Então, ele já lança esse convite a uma comunidade, uma ação comunitária sobre esse mundo natural que nós precisamos de alguma maneira domar. E você percebe que o cultivar o cultivar é do universo semântico da engenharia, da técnica. Então, é mais ou menos quase um resgate do mundo pelo conhecimento. É isso que esse cultiver notre jardim, para mim, é mais ou menos isso. E é isso como eu vejo. E por que esse livro é importante para mim? Porque a ideia do otimismo para mim sempre foi muito atraente porque eu fui uma criança infeliz, eu fui um jovem infeliz, eu estava esperando um momento em que a minha vida ia melhorar, sabe? E, claro, isso era muito em função da não aceitação da minha homossexualidade. Tanto que depois, quer dizer, eu resolvi, fiquei feliz depois que eu aceitei a minha homossexualidade, mas eu voltei à história do otimismo no meu livro, Sérgio Y, tanto que a dedicatória mais frequente que eu fiz era ao fulaninho de tal, ao ciclaninho de tal, com otimismo, porque o otimismo que eu incorporei é esse otimismo do engenho, o otimismo de que você pode operar sobre as coisas e melhorar o mundo, e melhorar a sua vida. Então, é um otimismo para resultados. E eu acho que num Brasil em que hoje a gente tem, sobretudo, essa teocracia avançante em que querem explicar o mundo pela irracionalidade, é importante, muito importante, que primeiro a gente entenda que a gente sim pode viver no melhor dos mundos, mas o melhor dos mundos não é um mundo dado, é um mundo construído, é um mundo operado, é um mundo que sofreu e sofrerá a intervenção coletiva de quem o ocupa. Então, para mim, é isso, é isso que esse livro me fala e me pega. Para mim, é... Alexandre, ouvir você falar do Cândido foi um presente essa segunda-feira. assim, eu estou... Eu sou isso, eu fiquei com as pessoas que tivessem esse mesmo arrebatamento que eu tive, sabe? Porque fez diferença na minha vida, fez diferença no meu sentido de possibilidade, né? Então... Eu acho que isso é o importante, é isso que o clássico traz. Uma das perguntas que eu tinha pensado em fazer para você era isso, o que significa ler o Cândido hoje? Mas você falou muito disso, ler o Cândido hoje é você pensar todas essas questões que estão colocadas há muito tempo, é você pensar esse seu interior, é muito bonito. Eu queria falar só um... Fazer uma pergunta breve, assim, para a gente encerrar a live, que é para pensar... Porque você fala muito de como o Cândido influenciou e como isso foi importante na sua vida, na sua formação, na sua adolescência, mas lendo a sua obra como autor, eu fico pensando que o otimismo se encaixa de um jeito um pouco diferente. Então eu queria que você falasse um pouco disso. O que significa esse otimismo na sua obra? O Alexandre Autor, você acha que esse otimismo se encontra na sua obra? Como isso funciona? tanto que se você perguntasse, por exemplo, Sarah Juy, muita gente diz um livro sobre sexualidade, um livro sobre identidade e tal. Eu acho que pode ser um livro sobre sexualidade, um livro sobre identidade, mas é sobretudo um livro sobre o otimismo. e é um livro sobre o otimismo no engenho humano de uma pessoa que sai, no caso Sérgio Ipplson, uma pessoa que sai da Armênia para não morrer num genocídio e encontra felicidade no Brasil, ou de um garoto que é infeliz no Brasil e vai para os Estados Unidos buscar a felicidade. É esse o otimismo, é o otimismo de você saber que você pode buscar a felicidade. e o otimismo na vida também, o otimismo nas coisas mais prosaicas, o otimismo de olhar uma xícara e pegar a xícara e ter fé de que você vai levantar essa xícara e vai colocar a xícara na sua boca e vai sorver o que tem na xícara e vai digerir e isso vai continuar e você tem uma vida de recomeços. É a fé na vida. Eu acho que é a fé na vida. Mas é a fé na vida não assim, na vida, não me coloco nas mãos de Deus. É na vida que eu tomo nas mãos, é tomar a minha própria vida nas mãos. É importante cultivar, né? Tomar o nosso país nas mãos, sabe? Tomar a realidade nas mãos e a beleza do coletivo, porque você pode tomar a sua vida individualmente nas mãos, mas como nação a gente pode tomar o país nas mãos também. e é uma coisa necessária. Isso é viver no pior dos mundos, quer dizer, ou nunca chegar ao melhor dos mundos. Não, é muito impressionante você ter essa visão do Cândido agora, de ler isso agora e pensar nisso. Tudo que você está falando nessa possibilidade de cultivar e nessa possibilidade de você tomar tudo para as suas mãos, assim, eu acho muito bonito. É possível, né? O equilíbrio entre o racional e o racional, entre o divino e o profano, entre o que seja, mas você não pode se excluir, você não pode se colocar nas mãos de Deus. E essa importância do equilíbrio, eu acho que é uma coisa que eu sinto muito também quando eu estou lendo os seus livros, todos os personagens estão em busca desse equilíbrio muito sutil e esse equilíbrio muito possível entre o que você quer e o que o mundo espera de você, o que é possível você fazer naquele mundo. Eu tive um chefe no passado, que eu acho que resume muito bem isso, ele diz, não há felicidade fora da realidade. Exato. E a realidade é uma contingência, né? Às vezes ela é mais favorável, às vezes ela é menos favorável, mas ela é um dado da felicidade. A realidade é um dado da felicidade. Então, é... Alexandre, que delícia começar essa série de depoimentos. Eu não tenho a cabeça, que delícia pra mim. Fico muito, muito, muito contente. Enfim, a gente fez um sorteio do Cândido aqui, de um exemplar do Cândido. Quem ganhou foi a Sarah Everlin. Vou pedir pra Sarah, tá no chat aqui do YouTube, vou pedir pra ela mandar um e-mail pro saque arroba acompanhadasletras.com.br E, enfim, pedir pra todo mundo continuar acompanhando a gente essa semana, que tem muita coisa legal também pra acontecer. E agradecer demais o Alexandre. Pedir desculpa pela hora que tá na Alemanha, mas a sua participação foi maravilhosa. Muito obrigada mesmo. Olha, obrigadíssimo a vocês todos, a vocês que estão me assistindo, a você, Luara, a editora. Fico muito feliz. E sobre tudo, a Voltaire. Muito obrigada, gente. Tchau.